Em nome do Iberendon, com a presença do Ilustre Associado e nosso Presidente do Conselho Deliberativo, Rafa Armotin, queremos agradecer essa contribuição maravilhosa, já é a segunda vez que vocês fazem. Vou tentar não chorar aqui da outra vez, eu acabei chorando agora bem, mas... Isso é super legal de engajamento, mas eu preciso provocar vocês para irem conhecer. Poucas pessoas daqui, quem conhece aqui, só aqui, e aqui, e aqui, não dá, e aqui. Como você fez uma aula de Tai Chi lá. Ótimo, eu fui um praticante na adolescência, início da vida adulta, e é uma coisa que a gente não esquece. Foi um momento muito bom da vida, de estar centrado no Tai Chi, uma coisa que deveria estar sendo ensinada nas escolas.